Vai lá dar um beijo nela, vai lá dar um beijo nela, beija, dá um beijo nela. Ela tem que fazer mole! A minha mãe cegou, minha mãe cegou pra ver a moeba também. Vai! Pum! Você! Ueeee! Põe a mão! Vou colocar de novo, ó. Papai! Você! Ueeee! Grudou nos dedinhos! Gruda assim, ó! Põe! Entendi! Vai, agora é você, é você! Ó, vem cá, põe a mão! Fala com você agora! Vem ver, que legal! Olha que gostoso, é geladinho! Vou levantar, vou levantar, ó! A cara dele! Olha! 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 3, 2, 1... Já! Segura! Credo, pai! Vem cá, põe a mão! Vem cá, põe a mão! Que coisa nojenta, pai! Segura! Vai! Fala, galera! Hoje a gente vai brincar de a moeba! Vai! Ai! Tome põe! Vem aqui! Tome põe! Vem lá. Vem lá. Põe! Vem lá! Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vamos lá. Música Papai! 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 Senta aí os dois, senta os dois aí, senta! Senta, senta! Posso ir embora? Vou embora! Tchau! Papai! 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 Música 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 Fala galera, semana que vem é meu aniversário e eu me presenteei com algumas coisas, eu costumo fazer isso todo ano quando tá perto do meu aniversário, eu me presenteio com algumas coisas que eu tô querendo já comprar há um tempinho, eu aproveito que é meu aniversário e compro alguns presentes pra mim. Comprei pela Amazon e acabou de chegar aqui ó, a gente vai abrir agora, comprei uma impressora que eu tô precisando muito, já há um tempo que eu tô precisando, pra imprimir documento, pra registro de música, tô sempre tendo que mandar coisa por correio e tudo mais, a impressora vai ser de grande ajuda. E isso aqui é memória RAM pro meu computador, que eu acho que também veio uma capinha pra câmera nova que vai chegar em breve. Então vamos abrir e ver o que tem dentro. Música Uau! Ó, essa aqui é uma capinha que eu comprei pra câmera, que ainda não chegou, a câmera provavelmente vai demorar um pouco, porque tá vindo de bem longe essa câmera, que eu achei uma oferta bem legal, então ela tá vindo lá da China. Ó, veio de brinde esse tripézinho aqui, que eu não sei se eu vou usar, porque eu já tenho um e acabo não usando, esse daqui eu já tenho pra outra câmera. E veio essa alça também pra tá pendurando que eu achei bem legal. E isso aqui, moleque doido, vai mudar minha rotina completamente, sabe o que é isso? Isso aqui são 32GB pro computador, eu comprei um kit de 32GB de memória RAM, já pra deixar o computador no máximo de capacidade de memória RAM. Meu computador tem 8GB de RAM, então vai tá passando de 8GB para 32GB, capacidade máxima. Isso quer dizer que eu vou economizar muito tempo na edição, eu vou economizar muito tempo renderizando o vídeo, isso vai agilizar muito o trabalho, moleque doido. Bom, agora vamos abrir a impressora. Uau! Paguei 39€ pela Amazon. Meu, ela faz de tudo, velho, imprime, escaneia, copia. Ela tem Wi-Fi também pra imprimir do celular, tablets, então é impressora que eu estava precisando a um preço muito acessível. Paguei 39€ pela Amazon. Nossa, muito da hora, vou ver se eu já instalo, já vou fazer umas impressões aqui de teste e vamo que vamo. Já acabei de instalar tinta na impressora, coloquei as folhas, instalei o software no computador. Deixei ela ali no balcão, ó, longe do computador. Como ela não precisa de fio, vai tudo por Wi-Fi, a gente vai fazer o teste agora. Eu tô com uma folha aqui na tela que eu vou imprimir e vamo ver se funciona, moleque doido. Vixe, já engoleu uma folha. Tá acontecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa. Tá tudo bem encaixado. Tudo perfect. Acho que eu tinha colocado a tinta errada, eu coloquei pra baixo e era pra cima. Agora eu acho que foi. Vamo fazer o teste. A gente vai pegar essa folha de exemplo aqui, ó. Que é uma folha que eu preciso imprimir pra registrar as músicas. Bom, ó, saiu essa página aqui de teste de alinhamento e agora tá falando pra colocar de novo e apertar o botão de cópia. Xerox em tempo recorde. Bom, agora chegou a prova de fogo, eu vou tentar imprimir essa folha aqui. Primeira impressão. Com a impressora sem fio, meu Deus, é muita emoção, velho. Primeira impressora sem fio que eu tenho. Não tô acostumado com essa tecnologia, cara. Tô acostumado com 500 fios atravessando na mesa, tropeçando. Nossa, ela já tá fazendo barulho, moleque. Perfect. Só alegria. Pronto, galera. Já imprimi as 500 mil folhas que eu precisava. Depois eu vou ter que preencher tudo. Deixei tudo ali no balcão pra eu não esquecer. Vou ter que ir preenchendo uma por uma. E agora a gente vai abrir a memória RAM e instalar no computador. Já deixei ele desconectado, ele já tá desligado aqui, ó. Já tirei os cabos. Bom, elas já estão aqui, ó. Cada uma tem 8GB. Eu tenho 4 slots. Então vamos ocupar todos os slots pra chegar aos 32GB. O que eu tenho instalado no computador agora são 2 memórias de 4GB, que dá um total de 8GB. Então eu tinha 2 slots livres e 2 slots ocupados, cada um deles com 4GB. Então a gente vai tirar essas 2 memórias de 4 e vamos colocar as 4 de 8, moleque doido. Vamos virar o computador, ó. Fica mais fácil. E a gente abre aqui. A gente precisa abrir essa janelinha aqui, ó. Empurrando isso daqui com alguma coisa. Como eu tenho uma chave no bolso, eu vou usar a chave. Pronto, ó. Já desencaixou. Agora a gente tira. Abre isso aqui. Puxa as 2 memórias de 4, o Rank tá aqui, ó. 4 e 4. Tirei uma. Tirei duas. E agora vamos começar a colocar as de 8, ó. Agora foi. Pronto. E a quarta também foi. Agora a gente vai fechar. Faz o clique. Tudo ok. E vamos colocar a janelinha de novo. Agora eu vou ligar o cabo de alimentação e vamos ligar, ver o que acontece. Já tá aqui instalado. Deu tudo certinho, ó. 32 GB instalados. Com 4 slots. Cada um de 8 GB. Então deu tudo certo. Agora é só testar, mas vai ser muito épico, cara. Vai melhorar muito a velocidade de renderizar vídeo. Editar vídeo. Meu, vai melhorar demais. Vai agilizar muito o meu dia agora. Vai sobrar aí tranquilamente. Uma hora de trabalho eu vou estar economizando. Porque pra renderizar cada vídeo em HD, 60 frames, eu demorava aí quase uma hora. E agora com 32 vai demorar entre 10 minutos e 15 minutos mais ou menos por vídeo. Um vídeo em média aí. Um vídeo de uns 9, 10 minutos. Então vai ser muito bom, cara. E outra coisa que vai estar ajudando também é quando eu tiver aberto vários programas. Eu tenho mania de abrir 10 programas ao mesmo tempo. Tipo, edição de vídeo, de foto, de vetor. Eu vou abrindo janela de tudo que é lado. Então o computador vai respirar melhor agora enquanto eu estiver trabalhando freneticamente. E é isso que eu queria, moleque doida. Mais uma conquista, mais um investimento feito aí no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri